Você sabia que uma dessas notas possui uma curiosidade, algo escondido ali nas alegorias delas? Pois é, uma dessas duas aqui. É valiosa? Vamos falar mais para o final do vídeo sobre isso. Mas presta atenção, uma delas tem uma música, uma partitura escondida e nós demos vida a essa partitura. Musicalizamos. Ficou demais. Curte só. Olha só o que nós percebemos através de pesquisa numismática. Pesquisa séria. E se você gosta de pesquisa numismática, se você gosta de canais que realmente levam essa ciência a sério, vem com a gente. E olha só, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Olha só o que eu trouxe para vocês. Amigos, aqui vocês podem notar que as notas musicais não aparecem. Não aparecem mesmo. E esta é uma cédula de 1943 autografada. Também nas cédulas de 1955, que já possuem a chancela, elas não aparecem. Não aparecem as notas musicais. Agora vamos para o segundo cenário. Notem que já na cédula de 1949 autografada e na cédula de 1960, já na chancela, você já encontra as notas musicais bem colocadas e de fácil percepção. Com isso, foi possível traçarmos a melodia que você vai ouvir. Gostou de saber dessa novidade? Desse easter egg escondido nessa nota? Pois é, as alegorias dessa nota são feitas por Cadmo Fausto. E nós vamos falar ainda mais sobre o Cadmo Fausto e a história dessas alegorias num catálogo que está sendo lançado pela Universidade Federal da Bahia, em parceria também aqui com a Denise Numismática, porque nós estamos participando da confecção da feitura dos artigos para essa publicação. E você terá disponível para download em breve. Então não deixa de seguir, não deixe de seguir, não deixe de comentar, ative o sininho e vamos lá. Sabe por quê? Porque nós temos muitas e muitas novidades para você, além disso aqui, que você já viu. Pesquisa Numismática é isso. Numismática levada a sério é pesquisa. Então, até o próximo vídeo. Pesquisa Numismática